No desenrolar do projeto, se sentiu a necessidade de um acompanhamento mais específico aqui na cooperativa Crenor. Então, nós tivemos, no ano de 2009, a vinda de um colaborador que foi o Rucha, que nos acompanhou aqui por uns cinco meses. E agora, nesse momento, estamos encerrando um acompanhamento de dois anos que foi com o Lúcio, que também foi muito rico nessa questão de troca de experiência, continuidade desse trabalho de reflexão. O Lúcio, melhor dizendo, é um trabalhador de casa laboral, que também vivenciou esse trabalho do cooperativismo de crédito lá em Mondragão. Esteve conosco aqui por dois anos, está encerrando seu vínculo agora. Mas a parceria com o Mundo Kid irá continuar. Talvez, num futuro, aí, se a necessidade demandar algum trabalho mais específico, a gente pode estar requisitando essa questão. Mas, neste momento, vai ser mais no assessoramento geral, juntamente com as demais cooperativas do grupo cooperativo.